E aí, galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Quem está falando aqui com vocês é o MK Games, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá, galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar reagindo ao novo trailer de Mr. Hopps Playhouse 2 HD Remake. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, não é, meu nobre? Brincadeira, Zarpati. Lançou o novo trailer da intro da cutscene do Mr. Hopps 2 HD Remake, tá, galera? E vai ser nesse vídeo que eu vou estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que forem aparecendo aqui nesse novo trailer, tá, galera? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo. E sem relações, bora reagir! Começou, hein, galerinha? Vamos ver como que vai ser, beleza? 1952, que é o orfanato, né? Blacklands, no caso, né, o nome? Você encontrou todos os sonhos de novo. Você teve um sonho ruim de novo, Esther? Não é apenas um sonho ruim, Isaac. É o mesmo sonho. Repetidamente. Talvez isso signifique algo. Ou talvez signifique que você tá ficando louca. Eu não sou louca, Molly. Eita! Mais coisas pra vocês fizerem bagunça com um brinquedo novo. E a freira apareceu ali. Caraca, ó como é que tá os gráficos, mano. Vixe! O Mr. Hop e os outros dois bonecos de pelúcia que eu esqueço o nome. Eita! Ó os símbolos! Caraca, mano! Eu lembro, eu lembro, mano. Eu lembro dessa parte. Vi isso lá, hein, X. Eles parecem bastante estudadores, não? Não são. Eles são adoráveis. Você não toca? Mr. Stripes. Tá, Mr. Stripes e o outro que eu esqueço o nome. Mr. Hop. Nossa! Cara do céu! Bom, gente, esse foi o React, né, no caso. Será que teríamos mais alguma coisa? Não, acabou. Nossa, gente. Nossa, realmente foi muito, mas muito bom mesmo. Tá, vazou muita coisa aqui que eu vou estar fazendo uma análise completa aqui agora, tá, gente? Então, bora para a análise completa. Bom, gente, já estamos aqui no início do vídeo aqui, né, no trailer do Mr. Hop 2 HD Remake. Então, bora começar a análise completa, beleza? Bom, aqui no início mostrou o nome que é do orfanato, que é o Black Lentz Manos Ofrange, né, na Inglaterra de 1952, né, no caso. Acredito que seja o nome do orfanato, que é o Black Lentz, beleza. Aí depois disso mostrou os dois personagens que a gente conhece no jogo original, que é o Isaac e a Molly, tá, galera? Aí depois que apareceu esses dois personagens, gente, depois apareceu a Esther, né, no caso. Como vocês podem ver aqui, é a Esther, né, no caso. E aí estava tendo diálogo aqui falando que a Molly estava falando, no caso, que, ah, você não se acordou de novo, Esther, né, no caso. E aí o Isaac falou que, ah, é, você teve um outro sonho ruim, aí depois ele falou, não é um, não é um sonho ruim não, Isaac, é um sonho repetidamente, né, um sonho que acontece várias e várias vezes, sabe? E ela estava explicando, né, no caso. Aí depois o Isaac tentando entender, né, no caso, querendo ajudar a Esther, ele falou que, bom, isso pode significar alguma coisa, né, então o Isaac é mais gente boa, é mais gente fina. Eu gosto do Isaac, o personagem do Isaac é muito legal, então, cara, ele é um gente boa, é um personagem bem da hora que todo mundo gosta. Já a Molly, ela falou que, bom, ou parece que você tá ficando louca, né, ao invés que isso pode significar alguma coisa, a Molly falou que, a Molly discordou, falou que ou você também pode estar ficando louca, né. Então, o Isaac é uma pessoa gente fina, uma gente, uma pessoa gente boa. Já a Molly, bom, eu não tenho o que dizer, né, gente, a Molly é uma desgraçada. Com tudo isso acontecendo, gente, no caso, aí eles tiveram uma conversa aqui, tudo entre eles, né, eles estavam explicando o que estava acontecendo tudo, né, como vocês podem ver aqui, eles estavam tendo todo o diálogo. Aí depois a Esther ficou pra falar que não estou ficando louca, o Molly, né, no caso. Aí depois disso foi lá e chegou uma caixa aqui de brinquedos, né, no caso, que é pras doações, né, que as pessoas doaram, né, no caso. Aí falou, aí a freira, né, que apareceu a mulher freira daqui, que essa mulher chata aqui, pelo amor de Deus, corre atrás de você toda hora, pelo orfanato inteiro, que eu, nossa, mano, essa mulher é muito chata, gente, vocês não têm ideia. Então, aí depois ela apareceu aqui, né, no caso, e eu falando aqui, ó, mais coisas pra vocês brincarem, mais coisas pra vocês fazendo bagunça, entre outros, né, porque a freira não gosta muito das crianças, né. Aí a Molly ficou feliz e eles foram lá dentro da caixa e aí nos apresentaram já os personagens, né, gente, que é o Mr. Strips, o Mr. Strips, é o Mr. Strips, né, eu acho que é assim que se pronomecia o nome. O Mr. Hopps e a outra que eu esqueci, que é uma pandinha, né, no caso, esqueci o nome dela, tá, gente, me desculpem. Mas aí apareceu aqui, aí depois foi lá, né, a Steph ficou meio que desconfiada, tudo, aí depois ela ficou com a cara de assustada e quando ela tocou, apareceu algumas imagens que é dos sonhos dela, né, no caso, que apareceu uma imagem de uma mulher, né, de uma menina chorando assim, né, parece que tá saindo sangue aqui e tudo, que tá sofrendo, né, no caso, não sei quem é. Daí depois foi lá e apareceu os seis símbolos, tá, gente, que eu sei quais são esses símbolos que a gente pega pelo mapa todo, né, no caso, que são meio que uns minigames, sabe? Então, esses símbolos eu entendo, tá, gente? Aí depois foi lá e apareceu a cara do Mr. Hopps aqui também, aí depois foi lá e acordou, né, depois ela teve esse sulto aí, né, que tava tendo essas visões tudo, depois ela falou que, ah, eu vi isso antes, né, no caso. Aí depois o Zack falou que, bom, eles são bem assustadores, não é mesmo? Aí depois disso, a Molly do escudo falou que, não, não, não são assustadores, são bem adoráveis, né, a Molly sempre se acha dinocente, né, mano? Aí depois disso, gente, eles estavam falando lá que vão, né, dar o nome pra eles, né, no caso, aí depois veio o nome como Mr. Strips, né, pra ele, né, a outra lá da Molly eu esqueci, e aí a ST vai lá e chama esse coelho aqui de Mr. Hopps, ok, gente? Aí depois disso, vai lá e acaba por aí com o nome do Mr. Hopps Playhouse 2, que no caso é o HD Remake, tá, gente? Mas enfim, gente, acredito que eu já tenha falado tudo aqui e tudo isso aqui pra vocês, tá, gente? Toda na base da minha análise completa aqui, né, as informações que foram aparecendo aqui nesse vídeo, realmente foram bem interessantes, então acho que eu já pude analisar aqui tudo pra vocês, tá, gente? Se vocês têm outros pontos pra poder comentar coisas que eu não analisei ou eu não percebi, por favor, gente, comenta aí embaixo que vai ser uma honra eu ver os comentários de vocês e respondê-los o mais rápido possível, tá, gente? Mas enfim, galera, esse foi o meu react e um pouco da minha análise completa aqui de Mr. Hopps Playhouse 2 HD Remake. Bom, gente, esse foi o vídeo, realmente, que vocês tenham gostado, tá, gente? Esse foi o meu react e um pouco da minha análise completa aqui de Mr. Hopps Playhouse 2 HD Remake. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, adorei demais reagir a esse novo trailer, realmente, ele foi muito, mas muito bom mesmo. Eu consegui reagir e analisar pra vocês por completo, tá, gente? Com essa duração aí de um minuto e dez segundos, tá, gente? Realmente, adorei demais, realmente, esse trailer foi muito bom e acredito que eles não vão lançar outros três porque já lançaram também o trailer de revelação que já estão produzindo o Mr. Hopps Playhouse 2 HD Remake e parece que eles já estão nos testes finais pra lançar já o jogo oficialmente e também, quem sabe, a gente descobriu o preço de quanto que vai custar esse jogo, tá, gente? Mas enfim, galera, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, é claro, né, gente, já deixa o seu like e inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações pra não saber nenhum conteúdo que você tá postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h e 45h da tarde, e eu faço live de quinta a domingo, às 3h da tarde, beleza? Então não pega essas datas e os horários que você não vai sem perder. E também, gente, compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai estar ajudando mais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou no meu vídeo e principalmente desse novo trailer de Mr. Hopps Playhouse 2 HD Remake, que você achou do estudo no geral, beleza? E também, gente, no link na descrição vai estar minhas redes sociais, canais parceiros, meu estudou o Discord e, entre outras coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo pra cá e fui! E falou! É nóis! Tchau, tchau, tchau!